E aí, pessoal, que imenso prazer estar aqui com vocês para nós falarmos de Direito Tributário visando o 12º Cartório de São Paulo. Eu vou ministrar Direito Tributário e, dentre os grandes tópicos que nós temos aí para a nossa carga de três horinhas, vamos falar sobre competência, vamos falar sobre capacidade tributária ativa, os princípios, as imunidades tributárias mais importantes, traçaremos um panorama geral acerca de normas gerais em Direito Tributário, um pouquinho de ITC-MD e TBI, afinal, isso recai demais na prova de vocês de primeira fase e, ao final, nós traçaremos algumas questões que já caíram em outros concursos de cartório para vocês perceberem que a matéria se encaixa perfeitamente nas questões que são cobradas. A gente sabe, Direito Tributário são cinco questões. Ah, Felipe, mas não é um grande diferencial. Mas, pessoal, hoje a nota de corte está, via de regra, de 80% para mais, né? 80% da sua prova. Então, tenha certeza que essas cinco questões de Direito Tributário vão te ajudar bastante na hora da sua aprovação, na primeira fase do exame. E eu sempre com vocês aí, contem comigo, nós vamos juntos para te levar a essa aprovação. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Vamos dar início aos estudos.